Se falando um pouco da paternidade, eu não, eu achava que eu não tinha um problema com o meu pai. Achava que, tudo bem, não crescemos juntos, mas eu achava que estava tudo certo. Aí, um certo dia, eu querendo amar mais a Jesus, eu querendo servir a Ele, eu morava num cômodo embaixo da casa do meu pai, resumindo, né? Eu morava num cômodo embaixo do meu pai e eu estava numa fase bem difícil, estava sem o trabalho e eu gostava de estar com o povo da igreja, né? Estar ali junto, se alimentando junto daquele relacionamento. E aí, um dia, cortaram a luz lá em casa. E aí, a hora que eu cheguei, meu pai já veio para chamar atenção e tal. Ele falou, olha, como você deixa cortar isso aqui? Eu falei, não tenho dinheiro, como eu vou pagar? Não, mas isso é falta de responsabilidade. Meu pai começou a falar, falar, falar um monte de coisas. Sim, tudo era verdade o que ele estava falando. Só que aí eu saí andando, assim, tipo, o que vai adiantar agora ficar ouvindo esse monte de coisa? E aí, meu pai desceu junto comigo, começou a falar, 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 até que assim, chegou num limite. E aí, eu meio que fez um, não é um deboche, mas tipo assim, tá, tá, tá. E aí, meu pai se irou com aquilo, ficou muito bravo com aquilo. E aí, ele me chamou mais atenção ainda e algo apertou lá dentro. Eu falei, acho que é agora. E não foi nada combinado, mas assim, eu fui bem sincero. Eu falei, pai, é o seguinte, o que eu vou falar para você não é para te magoar, não é para desrespeitar o Senhor. Eu falei, mas eu não consigo te respeitar. Eu não consigo olhar e ouvir tudo isso que você está falando e aceitar numa boa. Eu falei assim, aqui no meu coração tem uma dor, aqui tem uma ferida. Então, assim, a memória que eu tenho aqui é eu com o papelzinho lá na escola esperando o dia dos pais. Então, você falando tudo isso, está tudo certo. Só que isso aqui que dói dentro de mim. E aí, nossa, ele entrou em prantos, começou a chorar, eu comecei a chorar também. E a gente se abraçou e é uma coisa que ele falou nesse dia que mexeu muito comigo. E aí, ele falou assim, eu tentei. Eu queria que desse certo, mas eu não consegui. Meu pai, assim, quando surgiu a gente, né? Que tem eu e minha irmã. Quando minha mãe engravidou, minha mãe tinha 15 anos. Meu pai tinha uns 17. Então, assim... Totalmente imaturos, né? Foi pequena a resposta dele, mas, assim, trouxe uma cura pro meu coração. Porque, sabe, teve uma resposta pra aquela pergunta durante anos. Então, ele falou... Eu tentei, eu queria que desse certo, mas eu não sabia. Também não sabia como fazer. Eu não sabia... Não tinha ninguém pra me instruir. E aquilo, assim... Meu, Saro, foi um remédio. E depois daquele dia mudou o nosso relacionamento. A gente teve mais, assim, sabe? Mais verdade, né? Na nossa convivência, no nosso bate-papo. E aquilo, assim, trouxe uma cura pro meu coração. Então, eu fui entendendo que não era só receber o filho. Ele queria entrar em outros lugares, assim. Esse cômodo, essa casinha que é a gente, ele queria entrar em outros lugares. E aí, ele chegou nesse cômodo, onde tinha uma pergunta ali. E aquela experiência que eu tive, assim, acho que foi... Depois da experiência que eu tive com o Espírito Santo, acho que foi a segunda experiência, assim, maior da minha vida foi essa. Depois da experiência que eu tive com o Espírito Santo, acho que foi o Espírito Santo, acho que foi o Espírito Santo, acho que foi o Espírito Santo.